Kawashere TIGO 3X 2022 ganha primeiro teaser como evolução do TIGO 2. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo, para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Após confirmarem a produção de um novo SUV na planta de Jacareí, São Paulo, a Kawashere divulgou o primeiro teaser do modelo, o Facilift apresentado para o TIGO 2, na China, o modelo contará com uma nomenclatura própria para se distanciar do irmão. Cotado para ser chamado de TIGO 3X, ficará entre o TIGO 2 e o TIGO 5X. A princípio, especulações diziam que o modelo teria características própria, entretanto, após a divulgação do teaser, o modelo deverá ser praticamente o mesmo vendido na China, em que adota grade proeminente com acabamentos cromados e logo em destaque, faróis duplos, com luzes de posição afilados em LED, os faróis de posição ficam mais abaixo, e novo para-choque redesenhado. O interior receberá o grande destaque, pois foi aprimorado com novos acabamentos sensíveis ao toque, novo desenho do console central, saídas para acondicionado, e a adoção da nova central multimídia de 9 polegadas. Como item de comodidade, poderá ter freio de estacionamento elétrico e controle de estabilidade. A grande mudança esperada é o novo propulsor 1.0 turbo de 3 cilindros, que na China, substitui o 1.5 aspirado. Por aqui, ele será flex e entregará 120 cavalos de potência e toque próximo dos 20 kgfm, o câmbio será o CVT. Levando em consideração sua posição no catálogo da empresa, seu valor deve partir dos 85 mil reais, chegando aos 110 mil reais, na versão topo de Gama. E aí, curtiu? Quer ouvir a sua opinião? Deixando aqui em baixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.